Salve, cabos, valido, baldão E não me desvite o despínico Mas o baldão está na minha pasta Não me desvite o despínico Mas o baldão está na minha pasta E querer bem o homem de jato E olhar uma vez só basta E querer bem o homem de jato E olhar uma vez só basta E os assuntos que estão na mesa E não sei para que lado eu fico E tenho baldão na minha pasta Mas não me desvite o despínico Mas não me desvite o despínico E eu queria estar sabendo E eu não sei o que se passa E eu queria estar sabendo E eu não sei o que se passa Que lá da minha previsia O ano passado só veio graça Lá da minha previsia E o ano passado só veio graça E enquanto convidarem Estarei cá até morrer Eu não sei o que se passa E eu queria tanto saber